Ora, muitíssimo obrigado, outra vez. Começo naturalmente por saudar o Presidente da Mesa, o Professor Costa Gonçalves, já um grande amigo na Faculdade de Direito de Lisboa, saúde também os demais membros deste painel. Vamos avançar então a todo o gás. A minha intervenção vai ser uma intervenção em que eu vou tentar juntar um bocadinho as duas, portanto vai ser mais longa, não vão ser os 20 minutos, vão ser um bocadinho mais, vou tentar juntar aqui alguns aspectos que porventura a Comissão Nacional de Proteção de Dados falaria, e alguns aspectos que me caberiam a mim falar. E portanto, a minha ideia é falar sobre o Regulamento de Geraldo de Proteção de Dados e depois sobre a Lei de Execução. Alguns dos aspectos que eu vou aqui trazer eu já tinha trazido numa jornada as anteriores, mas que trouxe essencialmente como interrogações, como interpretar o Regulamento de Geraldo de Proteção de Dados, como fazer esta interligação entre os direitos nacionais, não apenas a Lei de Execução, mas as leis nacionais e o Regulamento de Geraldo de Proteção de Dados. Já tenho algumas respostas para vos dar, não tenho todas. Ora bem, vamos começar pelo Regulamento de Geraldo de Proteção de Dados e vamos analisar a sua natureza jurídica. E isto é muitíssimo relevante e não é teórico, a matéria é particularmente prática. E não se esqueçam que quando nós utilizamos a expressão dogmática, há uma certa tendência para acharmos que quando se utiliza a expressão dogmática é questões conceptuais, teoria, etc. Não. Se todos nós seguimos à partida a construção do professor Castanheira Neves, em que o direito apenas existe no caso concreto, e depois quando se fala em dogmática é a aplicação do direito ao caso concreto. Não são teorias abstratas, não são preenchimento de conceitos indeterminados de forma abstrata, é como é que o direito se aplica em concreto. A opção pelo Regulamento não suscitou dúvidas legislativas, ou seja, da leitura dos trabalhos preparatórios, quer sejam os trabalhos, os relatórios do Conselho, do Parlamento, da Comissão, as negociações tripartidas, portanto, negociações tripartidas, Parlamento, Comissão, Conselho, não resulta qualquer crítica e qualquer dúvida em relação à escolha pela figura do Regulamento. Nós passámos da diretiva para o Regulamento e aparentemente foi uma matéria que não suscitou dúvidas nem críticas. Eu encontrei, todavia, uma crítica por parte de um juiz conselheiro do Tribunal Federal Constitucional Alemão, em que vem dizer qualquer coisa deste género. O Tribunal Constitucional Alemão anda há décadas a proteger o direito à autodeterminação informacional, portanto, o direito à proteção de dados. O Tribunal de Justiça da União Europeia não se pronuncia sobre essa matéria. A escolha pelo Regulamento significa que o direito constitucional alemão, neste caso, é afastado e o que passa a ser aplicado é o direito europeu. Portanto, a escolha pelo Regulamento vai levar necessariamente a uma diminuição da proteção que é concedida aos titulares dos dados. Para esta, é sem dúvida nenhuma que é verdade, não há jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia a densificar de forma tão evidente a posição jurídica do titular dos dados. É evidente que o Tribunal de Justiça da União Europeia irá fazer esse papel. Não acredito que quando for confrontado com questões concretas avance-se para uma proteção mais reduzida do que faziam os Tribunais Constitucionais, mas neste momento é efetivamente assim. A escolha pelo Regulamento afasta os direitos nacionais e impõe a aplicação apenas do direito europeu. O Regulamento tem aplicação direta e tendo aplicação direta não tem de ser transposto pelos Estados-membros. Assim que é aprovado em Bruxelas, o Regulamento aplica-se diretamente. Porquê é que se escolheu este Regulamento? O Regulamento, a figura do Regulamento foi escolhida por dois argumentos principais. Uma proteção mais efetiva dos titulares dos dados, e aí irá depender do país em que estão. Vamos admitir que Portugal, em que a tradição do direito à proteção de dados é mais diminuta, este Regulamento tendrá a proteger mais os titulares dos dados, não será necessariamente assim em todos os sistemas. Reparem, por exemplo, no direito alemão, a figura do encarregado de proteção de dados estava sujeita a exigências muito mais fortes do que atualmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E segundo, e este é o elemento principal, todos os passos legislativos da União Europeia vão sempre no mesmo sentido, que é a criação de um mercado único. O objetivo é sempre esse, é a criação de um mercado único. A substituição das diretivas pelos Regulamentos, no âmbito do direito financeiro, da proteção de dados em qualquer área, visa exatamente uma unificação. Os Regulamentos não visam uniformização, é unificação. É um português quando está na Suécia saber exatamente que direitos é que tem, e portanto não é uniformização, é unificação. Ora, o que é que significa isto do Regulamento ter aplicação direta? O Tribunal de Justiça da União Europeia foi numa série de decisões densificando o que é que significa. Algumas ideias. Os Regulamentos produzem efeitos imediatos nas ordens jurídicas internas dos Estados-membros, sem ser necessário que as autoridades locais tomem medidas de transposição ou de aplicação, isto é evidente. Os Estados-membros devem abster-se de adotar e devem impedir que sejam adotadas medidas legislativas ou de outra natureza que interfiram na aplicação interna dos regulamentos. Este é o argumento central da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se a lei de execução, ou qualquer outro diploma legislativo, contrariar o conteúdo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, então nós não podemos aplicar. Porquê? Porque os Estados-membros e os seus órgãos estão obrigados a impedir que sejam introduzidas medidas que ponham em causa a aplicação do Regulamento. Terceiro, cabe aos tribunais garantir a plena eficácia de todo o direito comunitário. Isto é sempre o Tribunal de Justiça a dizer e, portanto, está sempre a favorecer o primado, o primado, o primado, o primado. Mas cabe aos tribunais portugueses, ou seja, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados não tivesse dito o que disse, e vamos admitir que efetivamente assim é, os tribunais nacionais confrontados com esta desconformidade entre o Regulamento e a execução são obrigados a aplicar o Regulamento. Mas outro que tem menos importância é que os Regulamentos conferem direitos aos particulares e essa não suscita dúvidas. Portanto, temos o Regulamento de Aplicação Direta, Imediata, é direito português, assim que é aprovado por Bruxelas. Problema. Quando o Regulamento foi, quando a proposta de Regulamento foi apresentada pela Comissão, era um regulamento na seção mais estrita da palavra. Porquê? Porque era atribuída pouquíssima competência legislativa aos Estados-membros. Em todos os preceitos do Regulamento de Geral de Proteção de Dados, onde encontramos agora indicações do género, são atribuídas competências legislativas aos Estados-membros. Ou, neste ponto em concreto, importa atender ao que é que o direito dos Estados-membros diz, antes dizia, cabe à Comissão Europeia, através de ato delegado, determinar a densificação daquelas matérias. Só que, quando a proposta de Regulamento foi apresentada no Parlamento, no Parlamento já soaram campainhas, quando chegou ao Conselho, onde estão representados os Estados-membros, os governos dos Estados-membros, disseram, isto é inadmissível. É inadmissível. Então, no âmbito do setor público, não é possível que sejam retirados tantos poderes aos Estados-membros e sejam atribuídos tantos poderes à Comissão, isto é inadmissível. Não pode ser. Claro que não foram tão longe. Alguns Estados-membros o que queriam era que o Regulamento de Geral de Proteção de Dados nem sequer fosse aplicado a pessoas, às entidades públicas. Houve depois uma discussão, houve uma negociação tripartida, mas o resultado prático é que nós temos 70 cláusulas de abertura no Regulamento de Geral de Proteção de Dados. Depende exatamente do que se considera uma cláusula de abertura, não vos vou amassar com essas questões que aí sim são mais teóricas, mas vamos admitir que sim, que são cerca de 70 cláusulas de abertura. O que é que são cláusulas de abertura? Cláusulas de abertura são normas, são preceitos do Regulamento de Geral de Proteção de Dados que atribuem competências legislativas ou de outra natureza aos Estados-membros. E nós podemos depois tentar fazer aqui uma sistematização. Essas cláusulas de abertura podem ter uma natureza substantiva, imaginem aumentar certos requisitos legais, medidas legislativas de índolo processual e finalmente de índolo de supervisão. E realmente a matéria da supervisão permite que os Estados-membros criem outros ilícitos administrativos. Essas cláusulas de abertura têm ainda, do ponto de vista do seu impacto, podemos apresentar três. São concretizadoras, portanto o Regulamento de Geral de Proteção de Dados, limita-se a dizer, nestes casos é assim e cabe aos Estados-membros densificar o conteúdo. São complementares, este é o mínimo, já densificado, se vocês quiserem acrescentar mais qualquer coisa, podem, ou modificativas. modificativas é alterar o regulamento. E há um estudo, muito engraçado, mas deve ter sido muito maçador de ser feito, para fazer um levantamento de dezenas e dezenas de regulamentos e chegou à conclusão que a maior parte dos regulamentos está pejado destas cláusulas de abertura. Finalmente, temos cláusulas de abertura facultativas e cláusulas de abertura obrigatórias. A nossa lei de execução não cobra estas 70 cláusulas de abertura. Cada vez que vocês forem confrontados com a referência, neste ponto, ou importa atender ao que diz o direito do Estado-membro, ele pode não dizer nada e muitas vezes acontece assim. A maior parte das cláusulas de abertura que constam do Regulamento de Geral de Proteção de Dados são cláusulas de abertura substantivas e cláusulas de abertura facultativas. Isto é uma machadada enorme na ideia da unificação. Se nós temos 70 cláusulas de abertura, quer dizer que nós podemos ter, quando o Regulamento de Geral de Proteção de Dados se aplica em Portugal, 70 coisas diferentes, quando se compara com a Espanha, com a Alemanha, com a Itália, etc. Só que isto torna tudo ainda mais complexo, como vamos ver do ponto de vista da interpretação. Porque essas cláusulas de abertura estão sujeitas ao quê? Que limites é que estão sujeitas? A Lei de Execução Nacional está sujeita a que limites quando é preparada pelos nossos legisladores. O que é que temos então agora? Até agora temos um Regulamento de Geral de Proteção de Dados que pretende unificar, não uniformizar, pretende unificar, é esse o papel dos regulamentos, mas depois como tem 70 cláusulas de abertura, essa função de unificação cai por terra, aparentemente. Podemos dizer, ah, mas nas partes mais importantes, efetivamente há unificar. Está bem, mas a expressão unificar é que ser tudo igual. A partir do momento em que podem existir 70 coisas que são diferentes, deixa de produzir esses efeitos. Temos um regulamento europeu e temos de interpretar esse regulamento europeu. Agora, como é que interpretamos? Nas jornadas anteriores, disse-vos qualquer coisa deste tipo. Toda a gente vai achar que se aplica o artigo décimo do Código Civil, não se aplica o artigo décimo do Código Civil, não se aplica a jurisprudência portuguesa relacionada com o artigo décimo do Código Civil, aplica-se outra coisa que ninguém sabe. Nono. É o nono. O décimo é das lacunas. É verdade. O artigo nono. E ninguém sabe. Eu, entretanto, desde estas jornadas para cá, fui então ver o que é que se aplicava então e qual é que era a metodologia jurídica do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas este ponto é, este ponto é, deve ser sublinhado até ao limite. Se algum advogado, se algum jurista, se algum juiz, começar a interpretar o Regulamento de Justiça da Proteção de Dados com base no artigo nono, está a violar o primado do direito europeu. Não se pode interpretar o Regulamento de Justiça da Proteção de Dados com base no artigo nono. Vamos dizer, ah, mas a interpretação é igual em todo o lado, é a letra, é o espírito, eventualmente os trabalhos preparatórios não há de ser muito diferente. Os princípios não são diferentes, mas a aplicação prática deles é. E nessa aplicação prática é que podemos ter diferenças significativas de um lado para o outro. A interpretação do direito europeu coloca um problema que para nós não suscita qualquer dúvida, mas que em alguns sistemas ocidentais desenvolvidos coloca, que é o caso do canadiano. No Canadá temos duas línguas oficiais, o inglês e o francês, ambas as versões fazem fé, ambas as versões fazem fé, quando há uma discordância entre a letra das duas, o que é que acontece? É um problema real, é um problema efetivamente real e que o Supremo Tribunal Canadiano de vez em quando se pronuncia como é que é feito. Ora, no caso do direito europeu temos 24 línguas, temos 24 diplomas que fazem fé, sendo que, eu espero que não seja tudo igual ao português, não é? Mas sendo que as traduções são, muitas vezes, terríveis. Terríveis. não são apenas gralhas, são expressões que não estão em mais nenhuma versão do regulamento, que aparecem na versão portuguesa. Que é o caso que eu já escrevi sobre isso, no âmbito do consentimento da expressão explícito. A expressão explícito foi retirada de forma expressa para não causar dúvidas de todos os outros regulamentos, mas no português mantém-se. Portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia, confrontado com este problema, a primeira coisa que diz é o nosso ponto de partida não é a letra. Ou o nosso ponto de chegada não é a letra. Enquanto o Código Civil Português diz que a interpretação não pode ter um mínimo de correspondência com a letra da lei e é daí que nós vamos partir, etc, 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 o Tribunal de Justiça da União Europeia diz que não pode ser. Nós não podemos atribuir tanta importância à letra porque temos 24 letras diferentes e todas elas fazem fé. Portanto, o que nós devemos procurar é a intenção do legislador. É o elemento teleológico. Para que é que se quer esta lei? Agora, o Tribunal de Justiça disserta como é que nós descobrimos qual é que é a intenção do legislador. Pode ligar os trabalhos preparatórios? O Tribunal de Justiça diz não. Os trabalhos preparatórios são quase todos escritos em inglês e eu não posso ligar não posso dar maior importância ao inglês, portanto, não posso ligar aos trabalhos preparatórios. Pode ligar ao que foi discutido no Parlamento? Não, porque a vontade do legislador europeu não se confunde com a vontade do Parlamento ou com a vontade de cada um dos deputados. Posso ligar ao que a Comissão Europeia disse? Não, porque é a mesma coisa. Posso ligar ao que o Conselho disse? Não, porque é a mesma coisa. Ou o que os membros disseram? Não, que é a mesma coisa. E, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia a interpretação vai sentar no sentido ou no propósito nos objetivos do legislador agora como é que ele chega lá ninguém sabe bem. E esta aqui ninguém sabe bem já não é por falta de estudo da minha parte porque efetivamente o Tribunal de Justiça não esclarece. Não indica. Diz que recorre a isto tudo mas quando vai analisar elemento a elemento afasta, 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 afasta. Mas há um aspecto da interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia que me parece que é o elemento diferenciador em relação pelo menos ao nosso artigo 9º não põe em causa que isso seja feito na prática mas é do ponto de vista teórico uma diferença é que o Tribunal de Justiça da União Europeia quando é confrontado com duas soluções interpretativas vai escolher aquela que produz menos danos aquela cujas consequências cujos efeitos sejam menos prejudiciais para os visados ou pelo menos para a parte mais fraca sim portanto a interpretação é diferente é necessário estudar como é que o Tribunal de Justiça da União Europeia interpreta o regulamento não se pode aplicar o artigo 9º em relação à interpretação importa ainda analisar outro aspecto que é os considerandos em relação aos considerandos como esta matéria está pouco estudada na maior parte dos artigos dos regulamentos anotados etc etc há um grande uma grande tentação de olhar para os considerandos e interpretar a lei com base nesses considerandos o que é que o Tribunal de Justiça diz sobre os valores dos considerandos diz três coisas primeiro não tem valor jurídico obrigatório é logo a primeira coisa os considerandos não são lei se os considerandos fossem lei estavam no regulamento e não nos considerandos segundo os considerandos não podem ser invocados para derrugar as disposições do respectivo ato legislativo se o considerando diz uma coisa e o regulamento diz outra é o regulamento que vigora só que até aqui é tudo claro não é? até aqui é simples tudo aquilo que contrariar está resolvido não aplicamos só que depois temos uma terceira concretização que é os considerandos não podem ser invocados para interpretar os preceitos que o componhem em sentido manifestamente contrário à sua letra e já está tudo estragado não é contrário à sua letra é manifestamente contrário à sua letra e a partir daqui entra este conceito indeterminado manifestamente e qual é que é o seu impacto real bem agora temos de ver caso a caso em última análise esperar pela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e hoje dar um exemplo muito concreto da importância dos considerandos o artigo terceiro do regulamento de salvo de proteção de dados no seu número 2 fala da aplicação extraterritorial até a aplicação do regulamento de salvo de proteção de dados a tratamentos que são realizados fora do espaço europeu por entidades que não são europeias mas que estão a controlar pessoas que estejam no espaço europeu ok aplicação extraterritorial e o regulamento faz referência apenas a um controle só que o considerando de 24 a segunda frase diz que na análise esse considerando devemos verificar se o controle é realizado via internet só exemplo então se nós tivermos aqui um satélite chinês a espiar este auditório como não é realizado via internet o considerando afasta eu numa palestra na nova há pouco tempo há pouco tempo não antes há relativamente pouco tempo mostrei-me espantado com esta interpretação porque os alemães dizem todos que é assim todos os regulamentos anotados os alemães assumem isto como ponto de partida é só internet é só internet é só internet eu disse que não fazia sentido à luz da interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia não faz sentido estava lá um membro da Comissão Europeia não um membro entre aspas presumo que seja um assessor jurídico da Comissão Europeia que disse está bem mas neste caso é necessário buscar a rácio a intenção do legislador e a intenção do legislador indica que é apenas um controle via internet mas como é que se retira isso? Do considerando? Será que este considerando é manifestamente contrário à letra? A letra diz controlo o considerando diz apenas controle na internet é o suficiente para dizer que isto é manifestamente eu acho que considerando 24 ponto 2 deve ser desconsiderado agora até o Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciar-se individualmente sobre todos estes casos vai ser uma grande incerteza jurídica eu tenho aqui um ponto que irei falar muito brevemente que é da autonomia dogmática eu não tenho propriamente novidades desde a última vez que falei sobre isto ou pelo menos novidades expositivas tenho aí algumas a maior clareza talvez na sua exposição temos duas dúvidas principais a primeira dúvida é como interpretar conceitos determinados do regulamento vamos imaginar o princípio da lealdade como interpretar o princípio da lealdade há duas visões possíveis o princípio da lealdade deve ser interpretado pelos tribunais dos Estados Membros e pelas autoridades de controle à luz do direito interno vamos ver o que é que os nossos tribunais dizem sobre lealdade segunda posição o conceito de lealdade deve ser interpretado à luz do direito privado europeu existe? não podem procurar em todo o lado não existe conceito de lealdade nós temos milhares milhares de decisões dos nossos tribunais superiores sobre o conceito de boa fé e ao final dessas milhares de decisões e de muito estudo conseguimos identificar algumas linhas transversais e o que sugere esta segunda escola é que agora temos que esperar isso pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e eu quando vim cá falar a primeira vez sobre isso disse que não faz sentido nenhum é impossível é um bloqueio total da aplicação destas matérias e tem de ser preenchido com mas repare não é só apenas a lealdade é o conceito de interesse público é todos os conceitos indeterminados que lá estão e eu continuo a achar que isso é do ponto de vista científico que a única solução recorrer ao direito interno quando nós temos de ser pragmáticos o Tribunal de Justiça da União Europeia vai ter a última palavra sobre isto e como vai ter a última palavra sobre isto é evidente que o Tribunal de Justiça da União Europeia não vai dizer que o princípio da lealdade é preenchido à luz dos direitos nacionais portanto vai dizer que é à luz do direito europeu mas qual direito europeu? temos de esperar pelo que o Tribunal de Justiça da União Europeia diga até lá podemos avançar com os nossos conceitos nacionais mas é tudo uma questão de tempo até eles caírem agora vai demorar é décadas décadas para o Tribunal de Justiça da União Europeia explicar o que é isso da lealdade em concreto a segunda dúvida era a interligação entre os direitos nacionais e os direitos europeus e o exemplo que eu vos trago é o mesmo que trouxe nas últimas jornadas quando falamos do consentimento na parte do consentimento há uma série de vícios de vontade a pessoa que foi enganada a pessoa que foi pressionada há um vício de vontade e o consentimento é considerado como não produzindo efeitos mas o regulamento não fala da simulação simulação todos os alunos de Teoria Geral de Direito Civil conhecem a figura da simulação o Regulamento Geral de Proteção de Dados não fala da simulação vamos imaginar um caso concreto que é o António dá o seu consentimento para que os seus dados sejam tratados mas é um testa de ferro do Bento quem vai utilizar o serviço é o Bento portanto nós no fundo estamos aqui a enganar o terceiro que é enganado do ponto de vista do vício da simulação é o responsável pelo tratamento de dados que está a tratar dados do António mas quem está a utilizar o serviço não é o António é o Bento um caso muito simples qualquer aluno de Teoria Geral o Direito Civil resolve isto podemos aplicar o Código Civil nestes casos duas colas sim e não eu acho que é sim o direito da União Europeia vigora um princípio da subsidiariedade o Regulamento Geral de Proteção de Dados não é um mini sistema não é possível interpretar tudo aquilo à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados e portanto a minha opinião é sim aplica-se o Código Civil reparem a imagem que ontem numa pós-graduação que me lembrei que acho que é elucidativa no Jurassic Park quando estavam a construir os dinossauros a certa altura faltava DNA e eles tiveram de recorrer a DNA de sapos depois aquilo deu para o torto porque meteram o DNA dos sapos que se podiam transformar de meninas para meninos e vice-versa e começaram-se a reproduzir toda a gente se lembra disso toda a gente adora de dinossauros e nós no âmbito do direito europeu quando somos confrontados com o Regulamento temos de preencher as lacunas com alguma coisa e vamos preencher com o direito nacional portanto parece-me que o Código Civil se aplica mas numa perspectiva pragmática será que o Tribunal de Justiça da União Europeia vai nessa? e a resposta é parece-me que não por muito que me custe parece-me que o Tribunal de Justiça da União Europeia vai dizer ou à luz dos princípios de direito europeu existe a figura da simulação é possível retirar essa figura da simulação ou não existe mas até lá nós não sabemos o que é que acabamos de fazer até lá se formos confrontados com um caso destas os nossos tribunais nacionais vão mandar para o Tribunal de Justiça da União Europeia e vai ser uma confusão desde que o Regulamento Geral está em vigor em pouco menos de oito meses ou de seis meses não sei se foi seis meses ou um ano em vigor foram apresentadas em todas as autoridades contra o Nacional 140 mil queixas vamos para a lei de execução a lei de execução não está bem conseguida toda a gente sabe isso as próprias pessoas que trabalharam na lei reconhecem isso dizem que foi muito difícil que houve grandes conflitos na elaboração da lei etc etc vamos admitir que isto tudo é verdade a lei é uma desgraça a lei é uma desgraça do ponto de vista conceitual mas é a única lei portuguesa que é uma desgraça não se nós formos analisar as outras leis de execução é a mesma coisa porquê? porque o nosso legislador europeu está confrontado o legislador nacional está confrontado com uma realidade com a qual não está habituado primeira regra de leis de execução não repetir o que está no regulamento se vocês forem ler a lei de execução portuguesa espanhola, alemã, inglesa ou o que é que seja repetições, repetições, repetições repetições, repetições nós nem sequer sabemos bem como é que se faz uma lei de execução sem repetir alguns conteúdos pronto como é que devemos então interpretar a lei de execução recorremos ao artigo décimo e a resposta a nono e a resposta é sim se é lei nacional recorremos ao artigo nono portanto nós vamos interpretar a lei nacional a lei de execução de forma diferente que interpretamos o regulamento agora isto faz sentido é um bocado esquisito só que como oprimado o direito europeu sempre que a lei de execução contrariar o regulamento então vamos aplicar o regulamento a lei de execução não é aplicável mas isso não significa que nós não tenhamos de recorrer ao artigo nono portanto nós estamos confrontados com a lei de execução o regulamento há aqui uma desconformidade o que é que fazemos agora? temos de olhar para o âmbito de aplicação e os propósitos do regulamento para que é que serve o regulamento? a eventual atribuição de competências legislativas há uma cláusula de abertura ou não há uma cláusula de abertura? havendo uma cláusula de abertura qual é que é o tamanho dessa cláusula de abertura? e finalmente qual é que é o impacto daí decorrente? porque muitas vezes o que acontece é e a Comissão Nacional de Proteção de Dados chama a atenção para isso o regulamento é omisso se é omisso pode o Estado Membro fazer o que quiser legislar o que quiser? resposta não não pode tem de legislar sempre dando cumprimento aos princípios do regulamento e à sua letra portanto é necessário ver caso a caso de que forma é que a lei de execução viola o regulamento com todas as cautelas possíveis algumas sugestões interpretativas primeiro é necessário ter noção da metodologia europeia sem saber o que é que o Tribunal de Justiça da União Europeia fala sobre a interpretação não é possível portanto é preciso toda a gente que quer interpretar o regulamento tem de estudar isso segunda sugestão ler sempre a versão portuguesa com outras versões pode ser a versão inglesa pode ser a francesa mas tem de ler com outras versões senão correm o risco de estar a aplicar algo que não é o direito vigente terceiro é ler os trabalhos preparatórios que trabalhos preparatórios são esses não é apenas a proposta da comissão não é apenas o relatório do parlamento nem o general approach do conselho é ler depois as discussões porque ponto a ponto todo cada artigo foi discutido com argumentos de parte a parte em que vocês conseguem perceber vocês e eu naturalmente conseguimos perceber porque é que determinada solução foi escolhida e qual é o seu impacto real quarto ler os considerandos que acompanham a lei mas sempre considerando tendo atenção isso que se o considerando violar a lei a lei prevalece depois fazer um levantamento de todos os acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a proteção de dados eu bem sei que é sobre a diretiva anterior mas de qualquer forma dar-nos pistas interpretativas finalmente ver o que diz o grupo de trabalho do artigo 29 o grupo de trabalho do artigo 29 tem uma série de guidelines opiniões etc muitas vezes não concordamos com elas mas há um jurista alemão que diz eu não concordo nada com o que nesta parte diz o grupo de trabalho do artigo 29 ponto não aconselhar nenhuma empresa a não fazer isso não é? se o grupo de trabalho do artigo 29 disse uma coisa mesmo que não concordem não vão aconselhar o vosso cliente a fazer o oposto do ponto de vista interno procurar sempre as clausas de abertura e ver o seu alcance e depois ler o parecer e a deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados mas de forma crítica de forma crítica porque este ponto irá ser falado presumo eu pela doutora Graça Muniz que vai falar a seguir aparece no no programa mestre mas entretanto fez doutoramento precisamente na aplicação extraterritorial ah já está fez doutoramento em aplicação extraterritorial do direito europeu há poucos dias vai falar sobre isso mas em relação à deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados que diz que o artigo segundo da lei de execução está errado e não é aplicado não consigo concordar com a posição da Comissão Nacional de Proteção de Dados e aquilo vai dar imensa confusão finalmente última nota o direito da proteção de dados é um direito funcionalizado ou seja tem um propósito material e esse propósito material típico por exemplo do direito do consumo que é proteger o consumidor no caso da proteção de dados ele é funcionalizado tem a dois princípios duas funções a proteção dos titulares dos dados e a livre circulação dos dados e portanto a funcionalização pode nos ajudar não podemos é cair na tentação de sempre que somos confrontados com uma dúvida interpretativa assumir a posição que mais protege o titular dos dados porque não temos apenas uma função do regulamento de proteção de dados temos duas muitíssimo obrigado pela vossa atenção e a continuação do nosso trabalho aplausos Obrigada.